Oi gente, ali é tudo bom? Hoje eu vou falar sobre os três da Sarah Lotz. São quatro aviões que caíram no mesmo dia em pontos diferentes do mundo. Desses quatro aviões a gente encontra três sobreviventes. Na verdade, quatro se contar a Pamela que gravou uma mensagem em terra e morreu. O começo do livro é muito louco porque conta como aconteceu o acidente no avião em que a Pamela estava. Que foi o avião que caiu no Japão. E aí, essa cena é muito bem escrita, é muito legal. E depois a gente vai entrar em um livro que foi escrito sobre esse acidente. O livro da Aspel, que é um livro sobre a queda do avião. Nesse livro a gente vai encontrar depoimentos de familiares do avião que caiu, recortes de jornal, pedaços de sites sobre as quedas do aviões, conversas de chat entre parentes do aviões e amigos, todo tipo de material para contar uma história indiretamente. Então, a gente não vai ter, assim, parágrafos escritos pela autora, pela Aspel. Aspel, sei lá. A gente vai ter recortes de várias coisas colocados em sequência para a gente ler. E depois a gente vê o que acontece com a autora e com o final, assim, final das investigações dela, digamos. Eu ainda estou avaliando se eu gostei muito desse livro, ou se eu achei ele mais ou menos. Eu não sei ainda. O final é o típico livro japonês, parece isso daqui. As coisas acontecem... Ai, ai, viu? Como que eu vou falar isso para vocês sem fazer spoiler? As coisas acontecem por razões estranhas. É só isso que eu posso dizer. Mas, então, vamos lá falar um pouquinho sobre a história do livro. Como eu disse, quatro aviões caíram, três sobreviventes restaram. Três crianças. O Hiro, o Bob e a Jessie. Essas três crianças foram as únicas sobreviventes de um impacto enorme que esse avião teve. Esses aviões, no caso. As pessoas começam a questionar como essas crianças conseguiram sobreviver. Os próprios parentes que moram com as crianças começam a pensar que elas estão um pouco diferentes. O personagem que fica mais encanado aqui é o Paul Credic. A Jessie tinha uma irmã gêmea que morreu no acidente de avião com os pais. O Paul ainda fica em dúvida de como criar uma criança, mas ele acha que é ok. Porque os pais, o irmão dele já tinha passado a guarda para ela caso acontecesse alguma coisa com ele. Quando ele recebe a menina em casa, ele começa a achar que ela está muito diferente do que ela era antes. Mas pensa que pode ser um trauma, né? Então, ok, ela vai ficar diferente. Mas depois vê que ela fica indiferente com as coisas. Ela não liga que as pessoas morreram, sabe? Ela fica fria. E ele fica cada vez mais pensando nisso, sobre como a sobrinha está estranha. Ele é um dos mais paranóicos. Não sei se é porque ele gravou alguns áudios para a jornalista que fez o livro. Depois a gente vai ter o Bobby, que também é um menino, uma criança, que acaba indo morar com os avós. O avô do Bobby tem Alzheimer. Alzheimer. Quando o Bobby volta para casa, o avô começa a ter mais lapsos de consciência. O avô começa meio que a melhorar do Alzheimer. E a avó, meio assustada, não conta para ninguém. E depois a gente vai conhecer o Hiro, que é um menino japonês. E que eu acho que é a parte que mais impressiona. Que eu acho que é a parte mais esquisita, na verdade. Porque o pai do Hiro é um grande cara da robótica e tal. E faz uns robôs, faz uns humanoides, né? Uns androides. Que tem assim pele, que imita realmente uma pessoa. Quando o Hiro volta para casa, o pai constrói para ele um robô do menino. E aí o menino pode falar através do robô. Não o fato de ter um androide, mas o fato de uma criança preferir falar, assim. É tudo esquisito. O fato do pai criar um robô para o filho, para o filho falar. O fato que também o pai começa a criar um robô da mulher, e a mulher já morreu. Sabe? Essas coisas, assim, japonesas meio de ser. Tanto é que a parte do japonês, a gente sabe o que acontece com o Hiro através da prima dela. Que conversa num chat com um cara que não sai de casa. No Japão tem muito disso. A gente conhece a floresta dos suicidas. Paralelamente a isso, não bastasse toda essa tragédia e todo o sofrimento que as famílias estão passando. Tanto dos que morreram, quanto dos que sobreviveram. A gente começa a encontrar, né? Aquelas teorias. Como tem a teoria dos ETs. Então, segundo eles, os ETs fizeram os aviões caírem porque queriam. Blá, 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 e um monte de babobrinha. E a gente vai ter um pastor que diz que as crianças representam os quatro cavaleiros do apocalipse e que o mundo vai acabar, né? Então a gente vai ter fanáticos tentando matar essas crianças. A gente vai sentir toda essa estranheza dos familiares. A gente nunca tem uma informação completa. A gente sempre tem um ponto de vista de alguém. Então isso que vai criando uma tensão no livro. Bom, e o livro vai terminar no Japão, né? Vai terminar estranho ali naquela região que sempre acabam as coisas estranhas. Se você já leu esse livro, vamos discutir aqui embaixo nos comentários porque eu estou muito intrigada com esse final e eu não entendo muito bem isso. Por que essas coisas estão acontecendo e por que... Por isso que eu disse que eu não sei se eu gostei ou não, sabe? Porque parece que a gente se sente enrolado aqui. Né? Assim, a autora criou toda essa ilusão de falar do acidente e mostrar pra gente um livro que fala sobre o acidente e aí depois no final a gente sabe o que acontece com a autora. Mas, sabe? É tudo muito misterioso aqui. Enfim, gente. Eu não tenho mais o que falar, tá? Então deixem aí seus comentários. Espero que vocês tenham gostado. Dê um curtir. Se inscreva no meu canal. Escreva uma cartinha na caixa postal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí